Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Mideia Carrier e Fogo de Chão, o ponto mais alto da carne. Nós estamos aqui no Campus Party e aqui tem uma coisa curiosa. Aqui nós temos uma competição de games chamada Intel Extreme Masters. E aqui, vocês estão vendo esse público aqui, toda a rapaziada sentada aqui acompanhando? Do lado de lá, nós temos os argentinos naquela bancada de lá. E nesta bancada da direita, nós temos os brasileiros. Eu não preciso dizer que existe a naturalíssima rivalidade. Isso aqui lembra muito, olha aqui, Coliseu de Roma. Na hora que os brasileiros conseguem derrubar ou derrotar parte das tropas argentinas, o jogo está rolando naqueles dois telões ali. Isso aqui, na hora que a coisa pega, isso aqui pega fogo, pega fogo. Isso aqui faz parte da Campus Party, né? Que é um negócio muito legal. E a rivalidade antiga que se denota, inclusive, nos games. Aqui, de lá os argentinos, para o lado de cá os brasileiros. E o jogo está rolando ali na tela. Olha lá na tela o jogo rolando ali. E daqui a pouquinho vocês vão ver uma explosão já já. É o próprio Coliseu de Roma, só que em tempos modernos. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, Atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Conheça o que há de mais tecnológico, prático e versátil em climatização de ambientes e eletrodomésticos, como Midea, Carrier e Springer. As marcas fazem parte do portfólio da empresa Midea Carrier, que com duas fábricas no Brasil, é a maior fabricante de condicionadores de ar da América Latina. Procurem os principais pontos de venda e conte com o suporte de assistências técnicas e atendimento ao cliente em todo o Brasil. Descubra mais no site mideacarrier.com Quando pensa em carne, todo mundo pensa na fogo de chão. Churrasco feito com coração, do jeito gaúcho e servido por verdadeiros chefes churrasqueiros. Os melhores cortes estão aqui. E não foi só pelo estômago que a gente te conquistou. Quem gosta do verdadeiro churrasco, escolhe a Fogo de Chão, o ponto mais alto da carne. Estamos esperando por você.